Ah, acho que ele mandou só a mensagem, né? Sim. Beleza. Então, o que a gente vai falar agora aqui, galera, sobre containerização? Aí o Jael é o cara que mais manja de containerização. Ah, é minha área. Vamos falar da Doca, pode falar da coisa sobre Doca. Palet, Palet, é minha área. Aí o Jael domina, né? E aí a gente vai ver mais... A gente vai ver que o Doca, o conceito do Doca, ele veio, acabou vindo, de fato, dessa área. Acho que não sei se o nome Doca tem a ver alguma coisa com o Doca, que você comentou aí. Mas eu não sei de onde veio exatamente o nome Doca. Até tem sentido, sim. Faz sentido, né? Que o Doca é uma tecnologia que permite a gente trabalhar com containers. E aí a gente vai ver mais para frente o que é, de fato, né? Esses containers. Mas o que a gente vai falar aqui são os principais recursos que os devs precisam saber para criar ambientes que são portáveis e fáceis de serem executados. Então, aqui eu já estou dando uma deixa, né? Da importância da gente usar containers. Que é para a gente criar exatamente ambientes que são portáveis. O que seria isso? Imagina você criar um ambiente, criar a sua aplicação e essa aplicação, ela ser fácil de ser executada em qualquer lugar. Na máquina do Israel, na máquina do Eric, na máquina do Eagle. E não só na máquina dele, mas em qualquer servidor, sem precisar ficar instalando Java, sem precisar utilizar a versão certa do Java, sem precisar instalar a versão certa do Java, não. Sem ficar dando conflitos de versões, né? Então, tudo isso é possível com o Docker. A gente vai entender mais na frente por quê. E tudo isso permite com que as aplicações sejam fáceis de ser executadas. Então, antes da gente entender... Está dando para vocês verem bem a imagem? Sim. Então, antes da gente entender o que é o container, a gente precisa vir da origem das coisas, né? Entender primeiro como foi que surgiram máquinas virtuais. Porque, se a gente for ver, no final das contas, containers nada mais são do que ambientes virtuais para executar a nossa aplicação. E aí, o conceito de virtualização, ele surgiu ali na metade da década de 60, quando aqueles gigantes e caros computadores, que vocês já devem ter visto aquelas imagens daqueles computadores gigantes, que eram uma sala inteira, né? Ou, sei lá, um andar inteiro, só para um computador para fazer operações básicas. É... A professora que ela tinha... Que ela falou que eram aqueles computadores de papel ainda, né? Quando eles viam, né? Que era tudo... Tinha que colocar o cartão, né? Para programar. É, ela ficava horas falando disso, da época, que o pessoal não dá valor. Hoje em dia, há um pendrive, qualquer mais... É, hoje em dia, é tudo mastigado. Se eu fosse daquela época, acho que eu não ia ser programador, não. Eu ia escolher outra profissão, porque era complicado o negócio. Bem complicado. Então, agora, imagina o quanto de custo, né? Tinha para manter um computador daquele, por isso que só as grandes empresas tinham. Então, era muito caro... É... Manter esses computadores. Só que chegou um momento em que esses computadores, eles atingiram uma grande velocidade de processamento, mas... É... Eles... Eram ineficientes de aproveitar os seus recursos. Por quê? Porque eles tinham um poder de processamento muito grande, mas os softwares que eram desenvolvidos naquela época, eles não... Não era tão exigido aquele... Todo aquele poder de processamento, né? Não tinha coisas ainda tão avançadas para ser realmente necessário ter esses computadores. Depois de um tempo em que cada vez mais softwares foram melhorando, foram evoluindo, e esses softwares foram se beneficiando mais do poder computacional daquela época. Então, isso acabava gerando um custo alto de energia, que era muito caro manter toda aquela estrutura. O armazenamento dessas máquinas, ele não era aproveitado o máximo. Hoje em dia, com quantidade de informações, um HD aí de... Sei lá, de 100 GB, nem sei se ainda existe, mas enche muito rápido, né? Até de meio Tera mesmo, algo que, sei lá, há 10 anos atrás ou mais, é algo muito difícil de se ver. Hoje em dia, a gente consegue encher tudo isso muito rápido. Eu lembro que o Windows 98 tinha apenas 1 GB. Pois é. De HD. E a gente ficava... É de HD. E ficava, sei lá, 2, 3 anos e não enchia. Era mesmo? É. Que isso, hein? E hoje em dia, tipo, a gente enche 1 GB, sei lá, muito rápido, né? Duas fotos. Isso, duas fotos. Fora o poder de processamento, né? Como eu comentei, era um poder de processamento absurdo para a época. Então, isso não estava sendo muito bem utilizado. Então, o que os engenheiros, eles fizeram? Em vez deles terem várias máquinas físicas ali subutilizadas, que geravam alto custo, eles criaram essa tecnologia de virtualização que possibilitou usar menos máquinas e aproveitar a ociosidade delas. No caso, usando o máximo do seu hardware e além de gerar uma economia de energia. Como assim? Então, a gente via, tinha ali, toda a infraestrutura do computador, tem o sistema operacional e tem aquela aplicação. Então, vamos supor que somente 10% da memória, do poder de processamento estava sendo utilizado e 10% do armazenamento. Eu não sei bem se era isso. Vamos supor 50% de cada. Então, era 50% que ficava ocioso ali. E sendo que existiam outras máquinas, né? Que também ficavam com essa mesma ociosidade. Então, eles pensaram será que a gente não pode aproveitar melhor esses recursos que estão sendo ou se ficando aí sem utilizar? Então, foi aí que eles criaram a virtualização. E o que foi essa virtualização? Ela permitiu com que fosse criado várias máquinas virtuais dentro de uma máquina ali, dentro de uma máquina principal. Então, por exemplo, a gente pode ver aqui que a gente tem a nossa máquina principal, que é um sistema operacional principal. E em cima desse sistema operacional principal, existem outras máquinas virtuais. Por exemplo, aqui nesse exemplo são quatro máquinas virtuais. Então, vamos dizer que cada máquina virtual dessa daqui está utilizando 25% de processamento e de HD. Então, agora os recursos eles vão ser 100% ocupados, né? Eles já não vão mais ser subutilizados. Então, isso foi uma revolução muito grande. Fora o custo com a energia, né? Que deve ter gerado uma economia absurda aí para as empresas. Ficou clara essa parte aqui? Tranquilo. Beleza. Só que aí o que acontece? Com o passar do tempo, cada vez mais as aplicações elas passaram a ir para esses ambientes virtuais, né? Cada vez mais a gente ouviu falar em virtualização, em criar máquinas virtuais para a gente colocar a nossa aplicação para ela rodar nessas máquinas virtuais. Só que com a expansão aí desse mundo de microserviços onde cada vez mais a gente precisa que uma aplicação ela tenha um tempo de inicialização muito rápido, ela precisa ter pouco consumo de memória, pouco recurso computacional, pouco consumo de recursos computacionais, porque isso quanto mais recursos computacionais estão sendo utilizados, mais custo para as empresas isso gera. E sendo que eles perceberam que com as máquinas virtuais elas estavam utilizando mais recursos do que realmente era necessário para as aplicações, porque imagina, aqui tem um sistema operacional e aí em cima desse sistema operacional eu crio várias máquinas virtuais com cada uma com seu sistema operacional. Então tudo que tem nesse sistema operacional aqui tem nesses outros sistemas operacionais também. Então a gente já consegue perceber aí uma redundância de recursos, de configurações, de coisas que tem em dois lugares. Agora imagina quatro sistemas operacionais aqui rodando e no total são cinco. Então são várias coisas que a gente percebe que estão sendo duplicadas e tudo isso está gerando custo. E sendo que quando a gente fala de microserviço, quando surge a necessidade da gente escalar esses microserviços, que é quando a gente tem que criar várias instâncias desse microserviço, quando a gente trabalha com máquina virtual e que dentro dessa máquina virtual tem tudo que precisa para aquele microserviço funcionar, essa máquina virtual ela é instanciada, ela é iniciada e ela demora muito para ser iniciada. Tipo, pode chegar a demorar até cinco minutos para uma máquina virtual ser iniciada. Agora imagina numa Black Friday aí, sei lá, o Magazine Luiza recebendo um monte de requisição e aí as aplicações tudo dentro de máquinas virtuais e essas máquinas virtuais demorando muito tempo para ser iniciadas. Isso vai gerar o quê? Vai gerar problema, vai gerar falha, o usuário vai ficar frustrado, vai ficar um tempão esperando ali as requisições e então eles vão sair, por exemplo, do Magazine Luiza e vão comprar lá nas Americanas. Entendeu? Então isso acaba, além de gerar custo, é muito demorado. Então, a galera surgiu aí com esse conceito de containerização que aí, assim como os containers, né, do mundo de transporte que sugiro para aproveitar melhor o espaço dos navios de carga, eu não sei se é exatamente só para isso, né, eu acredito que deve ter muitas outras vantagens, mas a gente consegue perceber que quando a gente trabalha com container, até esse exemplo aqui a gente tem um navio, então antes as cargas acho que deviam ser transportadas aqui no porão ou então no máximo aqui por cima, a gente não conseguiria, por exemplo, ter cargas em um navio que vinha até aqui, até essa altura aqui mais ou menos, né, ou então até aqui, ela ficaria no máximo aqui, mas quando elas estão em container, a gente consegue colocar muito mais coisas aqui. Então, uma das similaridades que a gente vê aí de container, né, com o mundo de transporte, mas outra que eu acho que é uma das principais é que dentro de cada container, agora se falando aqui da computação, a gente consegue colocar dentro de um container tudo que é necessário para uma aplicação funcionar. Então, eu consigo, em cima de um sistema operacional, eu consigo rodar vários containers e que cada container desse pode ter tudo que uma aplicação precisa para ela funcionar. Assim, aqui como a gente pode ver, os containers e computação surgiram para criar ambientes virtuais que têm o objetivo de otimizar o uso de recursos que não estavam sendo bem aproveitados pelas máquinas virtuais. Como é que é feita essa otimização? Se a gente for ver aqui nesse exemplo de virtualização, para cada máquina virtual dessa aqui está sendo utilizado um sistema operacional. E nesse exemplo aqui de container, para esses containers, cada container desse daqui, a gente também está utilizando um sistema operacional. Só que qual é a grande sacada aqui dos containers? A gente não está criando um sistema operacional em cima de um sistema operacional principal. Cada sistema operacional desse daqui, do container, ele aproveita o kernel do sistema operacional, que seria o núcleo ali do sistema operacional onde está toda a inteligência do sistema operacional principal, do sistema operacional do hardware, e ele aproveita todo esse kernel e é acrescentado, é utilizado, no caso desse container aqui, somente recursos adicionais, somente alguns outros recursos que não tem ali no kernel. Então, isso permite com que a gente tenha uma otimização muito grande de recursos, de consumo de memória, de processamento, porque a gente não precisa criar também um processador virtual para cada container, porque em máquinas virtuais a gente precisa criar processadores virtuais para cada máquina virtual dessa. Então, agora, imaginando, soma o processador da máquina principal, mais o dos processadores da máquina virtual. Já em container, não, ele já utiliza o processador aqui, do sistema operacional. Então, aqui, como a gente pode ver, por exemplo, no Tomcat, vamos supor que eu quero criar um container, quero usar um container do Tomcat. Para esse container existir, ele precisa estar rodando em cima de um sistema operacional. só que na máquina onde esse container vai rodar, já existe um sistema operacional principal, mas também existem outros containers, cada um com o seu sistema operacional. Porque, vamos supor que nesse Tomcat, ele só pode rodar no Debian, só um exemplo, ele só pode rodar no Debian, ele não funciona no Ubuntu, no Alpine, que são outros sistemas, outras versões do Linux, por alguma exclusividade, ele só funciona aqui. E aí, como eu estou trabalhando com container, eu consigo especificar, falar, olha, eu quero usar o Debian, para mim poder trabalhar com esse container aqui, com esse servidor aqui, no caso, do Tomcat. E aí, o Debian vai rodar em cima de um sistema operacional principal ali, só que ele não vai ter uma duplicidade de recursos, vai ter uma economia muito grande de recursos também. E aí, eu especifico que para esse Tomcat funcionar, ele precisa utilizar o Java, e aí, tudo isso daqui, aí a parte dele, eu consigo montar aqui os meus containers. Isso aqui é só para vocês entenderem um pouco como fica a estrutura aqui. Deu para vocês entenderem? Aqui? Beleza, tranquilo. Qualquer coisa... você monta pelo Docker Compose lá, né? É, com Docker Files. Docker Files. Isso. É o arquivo de configuração do Docker, né? Você configura cada container para abrir em algum sistema. É isso, né? Isso. Aí, no caso do Docker... Ah, entendi a pergunta. Quando a gente trabalha com vários containers, é o Docker Compose. Exatamente. Aí, quando a gente vai montar um container, que é o Docker Files, eu vou comentar mais na frente. Mas, quando a gente trabalha assim, com vários containers, é o Docker Compose. Você meio que declara todos os seus componentes, aí dentro de cada componente, vai ter o Docker File falando o OS dele e tal. É isso, né? Isso. Ou a imagem. Especifica qual a imagem que tu vai estar utilizando. Entendi. Aí, aqui, né? Falando aqui um pouco mais de containers, né? São ambientes isolados que permitem, em qualquer ambiente de computação, criar e executar rapidamente com confiança os nossos pacotes de software. Então, como eu comentei, dentro do container vai estar tudo ali que aquela aplicação precisa para funcionar. Por exemplo, a gente tem uma aplicação, no caso, o nosso microserviço de cliente. Quando a gente colocar ela dentro de um container, a gente vai especificar qual é a versão, qual é o sistema operacional que ela vai estar utilizando. O que ela precisa para funcionar? Ela precisa do Java. Então, a gente precisa pedir que nesse container seja instalado o Java, a versão do Java. E aí, a gente coloca algumas instruções que são alguns comandos, onde a gente especifica que esses comandos vão colocar aquele meu container em execução. E aí, a gente pode fazer muita coisa dentro, quando a gente vai criar os nossos containers, mas esse foi só um exemplo para vocês, de que a gente, para resumir, a gente pode ter tudo o que a gente precisa ali dentro de um container para aquela aplicação funcionar. Então, dessa forma, quando o Israel ou Eric tentar baixar essa imagem que tem as instruções para construir o meu container, ele vai conseguir executar com facilidade, desde que ele tenha o Docker ali, ou qualquer tecnologia de container para poder utilizar esses containers. Aí, aqui está um exemplo mostrando como é que funciona, né? Aqui, por exemplo, a gente tem o nosso sistema operacional principal, só para ficar mais claro, né? Aqui, a gente está usando o Ubuntu, e aí, a gente está utilizando esse Docker Diamond aqui, o Docker Diamond, ele é a tecnologia em que ela é responsável, digamos ali, por cuidar de toda a inteligência do Docker, né? É ele que gerencia todos os meus objetos do Docker, ele que cuida de fato da inteligência do Docker. E aí, sempre quando a gente interage, a gente sempre interage com esse Docker Diamond por meio do Docker Client, que nada mais é do que o nosso terminal, né? Quando a gente roda o busco comando, tipo, o Docker Room ali, a imagem que a gente quer utilizar, quando a gente faz isso, a gente está usando um cliente. É como se a gente tivesse um cliente e esse Docker Diamond é o back-end aqui. É aqui que, de fato, fica a inteligência do Docker. E aí, aqui, como a gente pode ver, containers, cada container tem o seu sistema operacional como base e aí, ele está utilizando, né? O kernel do sistema operacional. Esse sistema operacional aqui, o Ubuntu, ele utiliza o kernel, então, por isso, ele não precisa ter o seu próprio kernel, né? Aqui, como a gente diz aqui, kernel from host, que no caso, que é a máquina ali, principal. Então, ele utiliza, toda a inteligência fica aqui no sistema operacional principal, não precisa ficar dentro do container. Então, aqui, o container, ele agrupa um sistema operacional otimizado, como eu já falei, com o mínimo necessário para ser utilizado, o código de um aplicativo, os respectivos arquivos de configurações e bibliotecas necessárias para esse aplicativo funcionar. Então, todas as bibliotecas que a gente precisa para uma aplicação executar vai ficar dentro desse container também, beleza? Aí, eu vou comentar depois uma das vantagens de como a gente pode se beneficiar também dessas bibliotecas que ficam dentro dos containers. E aí, a gente permite migrar com facilidade a aplicação de uma plataforma para outra devido a ter sido executado com sucesso no container. Então, se o container executou com sucesso na minha máquina, ele vai funcionar com sucesso em qualquer outro lugar que tenha tecnologia que permita executar aquele container que no caso, no nosso exemplo aqui, é o Docker. E assim, essa tecnologia de container não surgiu com o Docker, ela já existe há bastante tempo e tem outros também, outras tecnologias semelhantes ao Docker aí no mercado, mas o Docker é a mais conhecida. Então, só para vocês para ficar mais claro de uma outra vantagem, é que o que é legal é que quando a gente está trabalhando com o container, a gente faz todo o código da nossa aplicação, a gente especifica o que precisa para aquele container ser criado e aí eu vou mandar esse meu código para um servidor. E aí, quando esse servidor precisar utilizar aquele container, ele vai pegar ali meu container e vai criar ele lá e vai funcionar sem eu precisar ter ido lá instalar o Java, sem dar conflito de portas. Por exemplo, em um mesmo servidor podem ter vários containers em que as aplicações estão rodando na porta 8080. E aí, por que não vai dar conflito? Porque essas portas estão rodando internamente dentro do container, mas externamente elas estão rodando em portas diferentes e aí por isso que elas não dão conflito. Beleza? Então, aqui um exemplo melhor para a gente entender como é que funciona essa estrutura de container. Então, aqui só para a gente ver, a gente pode, a gente faz um encapsulamento da aplicação como um pacote a partir de uma imagem. é o que seria, né? Eu não sei se todo mundo já ouviu o conceito de imagem, mas, por exemplo, a gente está acostumado a utilizar a imagem de sistema operacional. Ah, eu quero instalar, eu quero que as configurações que tem no meu sistema operacional, aqui da minha máquina, eu quero replicar ela para várias outras máquinas. Então, eu uso uma imagem onde eu consigo ter as mesmas configurações da minha máquina em várias outras máquinas. E o que que permite isso é a gente criar uma imagem. E o que é essa imagem? Essa imagem nada mais é do que um arquivo com definições, no nosso caso aqui, com definições do meu container. No caso, por exemplo, o sistema operacional que eu vou utilizar, o runtime, né? Por exemplo, se é uma aplicação Java, eu preciso que seja instalado um Java dentro desse container, se for o Node, eu preciso que instale o Node dentro desse container para ele poder executar aqui o sistema operacional, como eu falei. A gente pode imaginar a imagem como se fosse uma classe, né? Por exemplo, no nosso exemplo, a gente tem a classe cliente onde tem ali os atributos daquela classe. Tudo que precisa para aquela classe existir poderia ter os métodos daquela classe também, né? Então, tudo que precisa para aquela classe existir está dentro daquela classe. e aí a imagem é a mesma coisa. Só que o que acontece? Quando a gente vai criar o container, é como se fosse uma instanciação da classe, né? Onde a gente cria um objeto da classe. Isso que, de fato, é o container. A imagem, ela não é um container. O container é o processo ali sendo executado no sistema operacional. Enquanto ele não estiver sendo executado no sistema operacional, ele não é um container, beleza? Enquanto o processo não estiver ali, enquanto você não conseguir, enquanto você não tiver interagindo com o container, ele não é um container, ele é só uma imagem se ela estiver na sua máquina. Então, a gente pode ver aqui que a partir dessa imagem, a gente conseguiu criar três containers, né? No caso, aqui são três instâncias dessa aplicação. Por exemplo, no microserviço de cliente, quando a gente estiver trabalhando com ele, quando surgir a necessidade de escalar, esse container vão ser criados três instâncias desse mesmo container e a gente vai ver que eles vão estar funcionando aí em paralelo e para criar esses outros ambientes é que eu não precisei fazer nenhuma configuração de nenhum outro tipo de configuração para que eles funcionassem. Isso aí me lembrou quando eu trabalhava de técnico, né? Lá atrás, eu estava começando os primeiros empregos, aí quando a gente tinha, sei lá, vai, 100, 200, 300 máquinas para fazer, a gente deixava uma máquina perfeita com tudo que todo mundo utiliza, criava uma imagem com Ghost, né? Uma imagem perfeita, lá uma ISO e essa ISO a gente replicava no sistema, né? Com todas as máquinas conectadas, né? Pedia para o Ghost, que eu acho que ele é basicamente um Docker, se a gente for ver, né? Só que aqui é para o sistema e aí quando a gente mandava na rede, ele instalava o sistema operacional, né? Do jeito que a gente já configurou na primeira máquina em 200, 300, em todas as máquinas que estavam conectadas. Isso. Aí ficavam todas iguais. É um conceito bem semelhante. E é a mesma coisa que acontece em máquinas virtuais, né? Como são criadas em instâncias ali, ela toma como referência uma imagem que foi definida ali. Interessante. tem um conceito bem semelhante. Aí, então, uma das vantagens aqui é o isolamento do container, evitando conflitos de portas, né? De configurações, por exemplo. Em uma mesma, em um mesmo computador, imagina, vamos supor que o Eric, ele quer usar uma aplicação e que ela foi feita em Python, só que ele quer rodar versões diferentes na máquina dele do Python, não, do Java. Ele quer uma aplicação que rode com Java 7, outra com Java 8, outro com Java 11. Tudo na máquina dele. Sem usar container, será que tu ia conseguir fazer isso, Eric? Tipo, várias versões do Java na tua máquina e rodar cada aplicação com cada uma dessas versões ao mesmo tempo. Se você muda uma versão, tem código, por exemplo, da versão 11 lá que já não funciona. Pois é, aí com o container isso é possível, porque ele tem tudo na mesma máquina, tu vai conseguir rodar três containers com versões do Java diferentes, eles vão estar funcionando ali em paralelo e vão funcionar perfeitamente. E aí, se a gente for pegar um exemplo aí de microserviço, vamos supor, tem um microserviço que ele está utilizando Java 7 e aí a gente precisou atualizar para ele usar o Java 8. E aí, a gente pode lançar esse microserviço utilizando Java 8 ali e a gente vai ter dois microserviços utilizando versões diferentes, aí depois a gente só mata esse microserviço que está utilizando uma versão mais antiga se for o caso. Isso que acaba sendo bem legal. Alguém quer perguntar alguma coisa? Ou não? Quer ouvir um barulhinho? Acho que não. Se quiser falar, pode ficar à vontade. Deixa eu ver aqui, está pitando. É no Discord, eu clico aparecendo. Ah, beleza. Então, elimina a necessidade de instalar e executar um novo sistema operacional como eu comentei e compartilho o kernel do host. Ah, o Kiko está pedindo para entrar aqui, você aceita ele. Ah, tá. Espera aí. Agora, deixa eu só achar aqui. Fala, Kiko. Acho que ele cancelou. Deixa eu pedir para ele fazer de novo. Não sei se tem como deixar livre aqui. É, acho que tem que ser com invite. Você tem que criar um invite, a gente aceita, a gente entra livremente. Entendi. Se ele aparecer de novo, aqui eu já sei o que é. Beleza, deixa eu ver, está aqui. Então, aqui, essa imagem está um pouquinho distorcida, mas é só para a gente entender melhor a diferença de máquina virtual de containers, para ficar bem, bem claro aqui para todo mundo, né? Então, aqui, deixa eu ver. Vocês avisam aí quando ele pedir de novo. Então, aqui a gente tem um exemplo de máquina virtual e um exemplo aqui de containers, né? Então, aqui na máquina virtual a gente tem um servidor, que é a nossa infraestrutura. Nesse servidor, a gente tem um sistema operacional ali, rodando, pode ser um Linux, Windows. E aí, para a gente trabalhar com máquinas virtuais, a gente precisa ter uma camada de virtualização. No caso aqui, é o Hypervisor, né? Que aí ele cria uma camada de virtualização e aí sim eu consigo criar sistemas operacionais em cima de um outro sistema operacional. E aí, a gente tem nossa máquina virtual e cada uma dessas máquinas virtuais tem o seu sistema operacional e para cada aplicação, né? A gente vai ter os binários daquela aplicação, as bibliotecas e tudo isso rodando no sistema operacional. Aí, vamos supor que essa aplicação lá, ela está recebendo muita requisição e ela precisa escalar, precisa criar uma réplica dessa aplicação. O que vai ser escalado? Não vai ser a aplicação somente, vai ser escalado toda essa máquina virtual. Por isso que a gente tem aqui, a máquina, a aplicação app Alinha, que é uma outra instanciação dessa máquina. Então, imagina tudo isso aqui, sendo duplicado, duplicado o sistema operacional, duplicado os binários, duplicado as libres, sendo que tudo isso daqui e muitas coisas poderiam ser compartilhadas. Aí, a gente já consegue ver a grande vantagem do container, que além de eles estarem isolados, eles compartilham ali o sistema operacional, e também eles podem, eles podem, não necessariamente acontece sempre assim, mas eles podem compartilhar os arquivos binários e as bibliotecas. Se a gente for pegar aqui o container, a gente tem a nossa infraestrutura, tem o sistema operacional, em cima do sistema operacional a gente usa tecnologia, por exemplo, como o Docker Engine, que vai me permitir executar meus containers, e aí, a gente pega a nossa aplicação, a linha, a gente pegou essa aplicação lá, colocou dentro de um container. Aí, ela começa a receber uma grande quantidade de requisições, é criada uma outra instância dela, que é esse app, a linha aqui. se a gente for ver os binários e as bibliotecas dessa aplicação estão sendo compartilhadas, por quê? Não é a mesma aplicação? Não é tudo igual? Então, por que que eu vou, não vou aproveitar disso, não vou me aproveitar desses binários e dessas bibliotecas? Por que que eu vou subutilizar esses recursos? Então, aqui a gente já consegue ver uma grande vantagem dos containers. Aqui é a mesma coisa, a aplicação B, foram criadas cinco instâncias dessa aplicação B e elas estão compartilhando os binários, estão compartilhando as bibliotecas, estão compartilhando ali o mesmo sistema operacional, né? Então, aqui a gente já consegue ver uma grande vantagem dos containers. Aqui, só para ficar mais claro, aqui, esse exemplo, a gente está vendo aqui o uso de uma máquina virtual. Então, aqui como a gente pode ver, essa aplicação aqui, ela está consumindo 44% de recursos computacionais. A aplicação 2, 68%. A aplicação 3, 92%. Somando mais o sistema operacional principal, tudo isso, está gerando um consumo de 92% de recursos. Já quando a gente vai trabalhar com o container, olha a diferença de economia, praticamente, na verdade, 40% de economia está sendo gerada. Por quê? Porque aqui, a gente já corta o sistema operacional para cada virtualização dessa daqui, né? E aqui, a gente nem está levando em consideração que são aplicações que tem os mesmos binários, biblioteca, mas cada container desse daqui está consumindo, esse aqui está consumindo 35%, esse 45%, esse 57%, na verdade, somando, dá 57% dos recursos computacionais. Aí, somando mais os 30% aqui do sistema operacional principal, tudo isso está consumindo 57%. Então, a gente vê que tem mais espaço livre e isso, cara, imagina uma empresa que tem milhares aí, precisa ter milhares de instâncias de microserviço. Imagina ela tendo esse gasto aqui com recursos computacionais e aí ela passa e começa a utilizar só container. Olha o quanto que ela vai economizar. Se aqui ela estava gastando, vamos supor, 100 mil reais por hora ali com recursos computacionais, quando ela passar a usar container, ela vai ter uma economia por hora de 400 reais. Olha só a economia, isso de uma hora. Agora, imagina 24 horas por dia. Agora, imagina isso daí ao longo de um ano. É uma economia de custo absurdo. Não dá nem para a gente ter uma nossa, assim, calculando rápido, mas a gente já consegue ver que é uma economia muito grande. Então, por isso, cada vez mais as empresas estão usando container. É indispensável, quando a gente fala de microserviços, trabalhar com container e entender como eles funcionam. Beleza? Está tranquilo aqui? Ele tentou entrar de novo? O que que ou não? Ah, está aqui. E aí, como você aceitou, ele já entrou direto. Opa, estou aqui já. Estou só observando. Oi? Estavam te barrando de entrar aí. Não, mas demorou para o que bateu, mas está de boa já. Ah, beleza. Então, eu não estava vendo aqui. Está tranquilo aqui? Deu para entender? Bacana? Sim. Beleza. E aí, falando um pouco aqui, né, do porquê usar containers, né? Então, quando o desenvolvedor cria e pacota um aplicativo em containers e o encaminha para a TI, para execução em uma plataforma padronizada, isso reduz o esforço geral da implantação do aplicativo, como eu já falei, a gente já tem um ambiente ali tudo pronto, e pode simplificar todo o ciclo de desenvolvimento e teste, né? Então, o ambiente é reproduzido com muita facilidade. Além disso, pode aumentar a colaboração e a eficiência entre as equipes de desenvolvimento e operações para enviar aplicativos mais rapidamente, né? Então, porque agora as equipes elas não precisam estar sempre configurando a máquina ali para fazer uma apresentação e acabar de vez com aquele problema na minha máquina funciona, né? Não sei se já aconteceu com vocês, mas eu já em várias apresentações da faculdade, eu falava, professor, na minha máquina estava funcionando e agora não está mais. então isso é clássico, né? E é isso, quando a gente trabalha com container e roda eles, usa eles, acaba com esse problema. Portabilidade, já comentei, né? E escalabilidade rápida, que é um dos grandes diferenciais, na verdade, todos, né? Então, a gente vê aí esse poder de como os containers não tem uma sobrecarga típica das máquinas virtuais, incluindo instâncias de cenas operacionais diferentes, muito mais containers podem ser disponibilizados na mesma infraestrutura, com versões de sistemas operacionais diferentes, versões de tecnologia de execução das aplicações ali, que são os on-timers, como Java, Node ali, versões diferentes, e a leveza dos containers significa que eles podem ser iniciados e interrompidos, ser interrompidos rapidamente, possibilitando cenários rápidos para escalar ou reduzir verticalmente aí essa escalabilidade. Então, ele é iniciado muito rápido e ele pode ser derrubado muito rápido, porque se a gente for ver aqui, em máquinas virtuais, imagina, uma aplicação está recebendo muita requisição, ela criou várias réplicas das máquinas virtuais, só que chega o momento que ela não precisa mais utilizar aquelas máquinas virtuais. Na AWS, que é a Amazon, é o ambiente de nuvem da Amazon, enquanto aquela máquina virtual estiver sendo executada, ela está consumindo recursos, está gerando custos. E aí, como ela está demorando para ser derrubada, para ser destruída, ela está consumindo recursos. Então, quanto mais rápido esse recurso deixar de ser utilizado, acaba sendo melhor. E aí, a gente tem um doc, que a gente já comentou um pouquinho aqui, que ele é uma plataforma open source que facilita a criação e administração de containers. containers. Então, o doc, ele é a tecnologia, o doc é o nome da empresa, acho que, se eu não me engano, o doc é até o nome da comunidade. Então, são várias, ele é usado para várias coisas. E como eu já comentei, ele não é a única tecnologia para trabalhar com containers, existem outras aí. E aí, o doc permite criar, implantar, copiar e migrar aplicações de um ambiente para outro, com maior flexibilidade, desde que ele esteja instalado ali na máquina, em que esses containers estão sendo executados. Então, aqui, uma visão geral aqui da arquitetura do docker, como é que ele funciona. A gente, quando a gente, essas imagens do docker, elas, quando a gente cria elas, a gente pode armazenar ela em um repositório que é semelhante ao GitHub, que a gente chama de docker-res, do docker-hub, né? Então, se a gente for dar uma olhada aqui, por exemplo, não sei se todo mundo já conhece, mas tem aqui, se vocês pesquisarem docker-hub, até o nome, eu acho que vocês aproveitaram aí do GitHub, então, tem um docker-hub aqui, que é um repositório de imagens. Então, se a gente entrar nele aqui, a gente consegue ver milhares de imagens que foram criadas, não só pela comunidade, mas que qualquer pessoa pode criar a sua própria imagem e mandar para cá. Deixa eu só entrar aqui, agora eu nem lembro qual é a minha senha. Deixa eu só ver aqui se é esse aqui. Não vou conseguir entrar aqui, mas depois vocês podem dar uma olhada aí. Vocês podem criar um cadastro, deixa eu procurar, ah, tá, só procurar uma imagem, por exemplo, MySQL. Vou procurar aqui, aí ele vai me mostrar todas as imagens que já foram criadas para o MySQL. Qualquer pessoa, tem um repositório oficial, claro, aqui, ó, vem dizendo, né, mas também outras pessoas podem criar suas próprias imagens. Tem do MySQL, tem do Java, aqui, Node. Então, tem todas as tecnologias que a gente usa, tem as imagens aqui, aí a gente pode usar essas imagens da nossa máquina, por exemplo, ah, se eu quero usar o MySQL, eu basta pegar a imagem do MySQL e rodar aqui na minha máquina. Eu vou tentar não mostrar aqui agora, porque eu quero focar primeiro nessa parte introdutória, aí depois a gente vai vai vendo como é que eu uso aí o doc, para quem ainda não ainda não conhece. Eu quero mais que vocês entendam esses conceitos aqui. nesse caso aí, só de ter a imagem, a gente não precisa instalar nada, né, do MySQL. É só pegar a imagem. É, só precisa ter o doc instalado. Ah, facilita pra caramba isso. Isso, demais, porque, hoje em dia, eu acho que é até mais fácil de usar o MySQL, mas antes era bem complicado instalar ele, era bem chato. Conflito de porta, né, é direto esse tipo de coisa. É bem chato mesmo. E aí dá pra até usar várias versões do MySQL na nossa máquina. Acho que eu vou aproveitar logo e já mostrar aqui, pra todo mundo ver como é que ficaria. Eu tenho o docker instalado aqui na minha máquina, né, então, por exemplo, como é que eu sei, né, se eu rodar um, deixa eu ver se é docker-v, se ele me mostra. Aqui, ó, versão do docker, a gente, pra quem usa o Windows, é como você instalar um cliente do docker, na máquina de vocês, que fica mais fácil de vocês usarem. Não sei se é. Docker client, docker client, eu esqueci o nome agora, que aí você consegue visualizar todas as suas imagens por essa ferramenta, fica mais fácil de você visualizar e executar os comandos, mas eu, tem pro Linux agora também, eu vou ver direitinho o nome. que é docker desktop. Isso, isso mesmo, docker desktop. Vocês podem instalar ele aí também, docker desktop, esse aqui não, docker desktop. Vocês podem instalar ele na máquina de vocês, que aí vocês conseguem ver todas as imagens que tem instalada na máquina de vocês, vocês conseguem executar as imagens, ó, aqui, ó, consegue ver as imagens, vocês conseguem executar ela direto por essa ferramenta, aqui, aqui, ó, que eu vi que recentemente lançaram pro Linux, não tinha antes. Não dá pra ver aqui, mas vocês conseguem ver todos os containers e executar ele tudo por aqui, ver o terminal dele, aqui, é, ou então, você pode fazer pela linha de comando mesmo, né, eu acho legal pra quem tá começando, é, ir fazendo, utilizando a linha de comando, e no IntelliJ também, tem um plugin, que vocês podem utilizar, pode ser pesquisar aqui em plugins, põe aqui em plugins, e pesquisar docker, tem esse plugin aqui, e aí, ele, é uma integração que ele faz com o dock, e aí a gente consegue visualizar nossas imagens aqui da mesma forma, por exemplo, aqui, se eu vier aqui em service, ele vai mostrar aqui, ó, o ícone do docker, se eu me conectar nele, eu consigo ver as minhas imagens, por exemplo, o comando que eu uso pra me ver todas as imagens que eu já tenho na minha máquina, é esse aqui, ó, docker image, aí ele vai me listar aqui, ó, todas as imagens, por exemplo, esse daqui, é, são imagens de uma aplicação que eu criei, então, a partir dessa imagem, eu já consigo criar um container pra essa aplicação, aqui, por exemplo, o LocalStack, que é um serviço da AWS que a gente usa pra poder utilizar alguns serviços dela no ambiente local, o OPJDNK, uma imagem que eu já tenho aqui, esse console, ele serve ali pra gente criar load balance local, service rest, também, alguém quer entrar, ou, eu vou fazer uma pergunta, por exemplo, essa aplicação sua aí, eu tenho acesso à imagem dela, certo? Ela tá pública lá no Local, mas ela já vem compilada, ou eu consigo pegar o seu código através da imagem? Assim, eu não sei se dá pra te pegar o código através da imagem, eu acho, é porque, quando a gente vai gerar a imagem, eu vou mostrar mais pra frente, a gente gera um build, a partir desse build, né, deixa eu mostrar, a gente gera um build, né, a gente builda o projeto, e aí, aqui dentro de, é criado, a gente tem que configurar pra gerar uma pasta Libs, que aí ele gera um jar, e aí, o container, ele pega esse jar, e aí, a partir desse jar, é que ele, que ele, cria, ele permite criar, ele cria o container da minha aplicação, entendeu? Então, eu acho que, não sei bem se é binário, que fica no jar, então, a gente não consegue fazer essa reversão, aí, entendeu? Eu acho que é pra mais, pra reaproveitar a aplicação feita, do que, é, a gente não consegue ver o código da aplicação mesmo, por exemplo, tem uma questão de segurança, né, pra você proteger a sua aplicação, exatamente, aí, no Docker Hub, tanto é que a gente só consegue ver as imagens mesmo, que a gente vai utilizar, aí, aqui, tem as minhas imagens, aqui, beleza, aí, por exemplo, eu quero utilizar o MySQL, deixa eu só conectar aqui, se a gente vier aqui pelo terminal, eu dou dois clips aqui, aí, ele já vai me conectar aqui, com o Docker, mas, pra isso aqui funcionar, eu preciso ter o Docker instalado na minha máquina, senão, ele não vai funcionar essa integração aqui, desse plugin, com o Docker, se eu ver a imagens, ele vai me listar todas as imagens, aqui, que eu tenho, que são as mesmas, que eu listei lá, pelo comando, aí, alguns conceitos, que a gente vai ver mais pra frente, depois, quando a gente precisar utilizar mais, que são os de volumes, esses volumes, é como se fossem, espaços de memória, para os containers, que são criados, então, por exemplo, um container da minha aplicação, eu quero criar um volume, onde tudo, vai ficar armazenado, tudo que for daquela aplicação, que eu precisar persistir, de dados, tudo vai ficar dentro desse meu volume, aí, fica em volumes, e network, são ambientes de redes, né, que vai permitir, com que um container, se comunique com o outro, porque, pode ser que, eu, eu queira criar um ambiente, isolados, onde, sei lá, alguns containers, eles, só quem tiver naquela mesma rede, vai conseguir se conectar, é que nem, é o conceito, conceito de rede real, né, para mim, meu computador, se conectar com outro computador, eles precisam estar na mesma rede, se eles não tiverem, né, conectado a essa mesma rede, eles não vão, se enxergar, e aí, aqui, no conceito de container, é a mesma coisa, para um container, enxergar o outro, eles precisam estar, na mesma rede, se a gente vier aqui, em container, container, ele, deixa eu dar uma limpada aqui, esse container, que eu estava executando aqui, mas eu já não tenho, mas ele é aqui, deixa eu ver aqui, terminal, dá um docps, esse docps, ele serve para eu ver, quais são os meus containers, que eu estou, de fato, executando, deixa eu limpar aqui, aqui ele estava pegando, o histórico dos containers, que eu executei, no caso aqui, pela, pela ferramenta mesmo, mas a gente dá, o docps, a gente vê que não tem, nenhum container aqui, sendo executado, aí, por exemplo, eu quero usar, o doc, o MySQL, aqui na minha máquina, né, eu não quero instalar, o MySQL na minha máquina, basta eu vir aqui, eu vir aqui no repositório, eu olho aqui, eu uso esse comando, o docpull, do docpull, e aí, a imagem que eu quero utilizar, no caso, o MySQL, eu posso rodar, ele aqui, aí o que ele vai fazer, ele vai baixar, a minha imagem, tá, aí se eu quiser utilizar, essa imagem, eu posso baixar ela, só rodar esse comando, docpull, tanto é que se a gente for ver, aqui na apresentação, um dos comandos, que a gente faz, aqui não tem, mas aí, sempre que a gente quiser, baixar a imagem, para a nossa máquina, basta a gente usar, o docpull, o nome da imagem, e aí, esses tags aqui, são as versões, da imagem, que a gente pode utilizar, se a gente não passar, nenhuma versão, ela vai pegar, por padrão, a versão mais recente, mas a gente recomenda, sempre que vocês usem, especificam, qual é a versão, que vocês querem utilizar, eu não vou rodar, esse comando aqui, eu vou rodar, um outro comando, aqui, a gente vê as versões, da tag, o outro comando, que eu acho, que é mais interessante, que ele vai fazer, a mesma coisa, se a gente vê aqui, no repositor, é legal, que ele tem tudo, que a gente precisa saber, da imagem, por exemplo, que é, como usar, por exemplo, eu quero criar, um container, a partir dessa imagem, do MySQL, mas eu não tenho, ela na minha máquina, se eu rodar, esse comando, docker room, e aí, ele vai pegar, essa imagem, aqui, quando ele baixar, ele vai verificar, que essa imagem, não existe, na minha máquina, e aí, ele vai baixar, essa imagem, aqui, da minha máquina, aí, eu vou pegar, esse comando aqui, eu já tenho ele aqui, eu rodei, recentemente, beleza, a versão aqui, o que eu estou fazendo aqui, estou dando, docker room, e aí, que é para mim, executar o meu container, eu estou especificando, qual vai ser o nome, desse container, e aí, esse menos e aqui, são parâmetros, que eu posso passar, no comando, o que seria, esses parâmetros, é, algumas informações, que eu quero passar, aqui no meu comando, quando a gente vê, menos e, quer dizer, que eu estou passando, eu estou criando, uma variável de ambiente, para esse container aqui, então, aqui, eu estou criando, uma variável de ambiente, com esse nome aqui, mysql root password, para quê? Porque nessa variável de ambiente, vai ficar, a minha senha, e é obrigatório, eu passar isso daqui, quando eu for rodar o comando, tanto é que aqui, mais para baixo, é bom a gente sempre saber, quais são as variáveis de ambiente, que a gente pode utilizar, aí aqui, diz, pode utilizar, essa do password, do banco de dados, usuário e password, mas aí, eu preciso passar, pelo menos, o do password, para especificar, qual vai ser a senha, do meu, banco de dados, aqui, então, no caso aqui, eu passo a senha, o menos d, é para que, quando eu execute, esse container, é para que ele não trave, a tela do meu terminal, ali, ele vai executar, esse comando, no background, e aqui, de fato, a imagem, que eu vou estar, utilizando, e aí, esse mesmo comando, que eu tenho aqui, 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 eu estou especificando, o nome do meu container, eu vou mudar aqui, vai ser, mais que é L, vou dizer que o nome dele, vai ser cliente, porque vai ser o banco de dados, só para o cliente, aí, eu estou criando, essa variável de ambiente, a senha está root, que é padrão, menos d, aí, eu vou tirar, esse menos d, que eu vou comentar, depois, mais para frente, e aí, eu vou rodar, esse comando, aqui, eu estou utilizando, dizendo a imagem, e a versão, aqui, ele viu, ele falou o seguinte, não foi possível, obter, essa imagem aqui, no ambiente local, quando ele vê, que essa imagem, não existe, o que ele vai fazer, ele vai baixar ela, então, aqui ele está baixando, essa imagem aqui, para o meu ambiente local, então, vou deixar baixando aqui, às vezes demora um pouco, às vezes é mais rápido, deixa eu ver aqui, se vai demorar, vou deixar baixando, depois a gente, dá uma olhada aqui, de novo, então, aqui, do que a gente estava comentando, a gente já viu aqui, no registro, que a gente baixa, essas imagens aqui, então, quando a gente, deu aquele comando, o que ele fez, ele viu que não existia, ele tem inteligência lá, viu que não existe, foi lá, no registro, baixou a imagem, aí ele vai baixar, depois ele vai fazer o que, vai ver qual é aquela imagem, e vai executar o meu container, e esse acesso, como é que ele funciona, tem um cliente ali, do Docker, em que ele interage, digamos, com o back-end, do Docker, que é onde fica, de fato, a inteligência, aqui são alguns comandos, que a gente pode executar, que é o build, que a gente executa ele, quando a imagem, está na nossa máquina, quando a gente tem um Docker file, vou comentar mais para frente, o pull, é para baixar, e o run, que a gente pode usar, tanto para baixar, quanto para executar, aí o nosso container, só ver se ele já baixou aqui, beleza, aqui ele concluiu, baixou a imagem, alguém quer falar alguma coisa? Ô, Giovanni, eu faço um treinamento, em Java aqui, e está sendo, o banco de dados é o MySQL, se eu baixar esse Docker, aí eu consigo também, fazer todo esse treinamento, no Docker? Sim, estou tendo dificuldade aqui, para instalar o MySQL, está dando um erro, ele estava instalado, depois que formatou a minha máquina, agora estou tentando instalar novamente aqui, está dando um pau, um atrás do outro, aí, então, eu iria fazer dessa maneira, que você está falando, aí, pelo Docker. Os passos aqui, que eu comentei, aí, isso, o que você pode instalar, se você quiser, é um cliente, porque, o que a gente está instalando aqui, é o back-end do banco de dados, né, é o servidor, ali, do banco de dados, só que, tu precisa se conectar com esse banco, para te visualizar as tabelas, criar tudo ali, tu pode fazer isso pelo terminal, ou, tu pode fazer isso, utilizando o cliente, como o Workbench, ali, aquele MySQL Workbench, ou, então, tu pode, também, utilizar algum plugin, de alguma IDE, entendeu? Para, a gente poder se conectar com o banco, e visualizar as informações do banco. Mas, dá para te usar tranquilo, beleza? Beleza. Aí, aqui, baixou a imagem, aqui, se a gente ver aqui, Docker Images, agora, já tem aqui, a imagem do MySQL, aqui é o repositório, esse daqui, eu vou mandar depois para vocês, se vocês quiserem baixar, essa aplicação que eu fiz aqui, o repositório, a tag, no caso, é a versão dessa imagem, o ID da imagem, o identificador dela, e quando que ela foi criada, tá? Está dizendo aqui, há quatro dias atrás. Acho que é essa a versão dessa imagem. Beleza, então, aqui, aí, como é que eu faço para me ver, se esse, esse container, né, se essa imagem já virou um container? basta eu executar Docker PS, aí ele me mostra aqui, ó, um container, o ID do container, a imagem que criou esse container, um comando que, que permite que esse container, ele seja executável, né, quando que ele foi criado, como eu comentei, o container, ele é um processo, né, é, quanto tempo ele foi levantado, né, criado, aqui é o tempo que ele, quando ele começou a ser criado, e quanto tempo ele demorou, quanto tempo faz que ele está de pé, aí as portas, né, para mim poder me conectar com ele, 3306, e o nome desse container, que foi aquele nome que eu defini lá, MySQL, traço, cliente, e aí, para a gente, como é que eu faço para me conectar, que eu comentei aqui, pode ser pelo terminal, ou pode ser por algum cliente, por exemplo, eu tenho aqui um plugin, é esse DB Browser, aqui, vocês podem vir aqui, configurações, a gente vai utilizar o IntelliJ, aí vocês pesquisam DB, Database Navigator, que aí vocês podem utilizar esse plugin, para se conectar, no banco de dados, e aí eu venho aqui, aí ele vai aparecer, uma janela parecida com essa aqui, eu vou vir aqui nele, vou criar uma nova conexão, aqui, nesse mais, nova conexão, eu vou precisar especificar, qual é o banco de dados, aqui, é o MySQL, aí aqui, eu vou colocar as informações, vou colocar, cliente, cliente connection, descrição, se eu quiser, local host, no caso, é o IP da minha máquina, a porta, é a mesma, que está aqui, 3306, tem que ser a mesma porta, o Database, no caso, que vai ser o nome, da base de dados, ali, vou deixar como MySQL, aqui, qual é o usuário, o usuário é root, esse aqui é o usuário padrão, e aí a senha, a senha que eu defini ali, que é root também, deixa eu testar minha conexão, e ver se vai dar certo, porque eu não testei antes de, mostrar aqui, aí deu falha na conexão, deixa eu ver agora, por que que deu falha, a porta lá no docker, você define onde? A porta aqui, ele já vem padrão, deixa eu ver qual foi, a senha que eu coloquei, que está certo, que eu nem testei antes de, de rodar aqui, não sei se está faltando alguma coisa, root, vou testar de novo aqui, conexão, 3306, database, root, root, localhost, database, deixa eu dar uma olhada na documentação, que eu sei se falou alguma coisa, olhada no de ambiente, password, usuário, usuário, usuário são opcionais, novidades, vou fazer usuário, vamos variar, observa que não há necessidade de usar esse mecanismo, para criar o super usuário root, usuário é criado padrão, está sendo especificado, por essa variável, aqui, eu vou dar uma olhada depois, para ver, por que que não está, conectando aí, deve estar faltando alguma configuração, aqui, só ver uma coisa, aqui, só ver uma coisa, tinha testado em uma outra aplicação, beleza, eu vou ver depois aqui, o que que está faltando, por que que eu não consegui conectar aqui, aí a gente continua aqui, e depois a gente, eu dou uma olhada aqui, só para a gente continuar aqui, para a gente finalizar o assunto do, a parte teórica do Docker, então aqui a gente tem, o Dockerfile, que de fato, é a nossa imagem, a imagem que a gente vai utilizar, para criar o nosso container, então nada mais é do que, um arquivo de definição, da imagem do container, como eu comentei, semelhante, a uma classe, e aí ele permite descrever, como deve ser o ambiente, para executar, a aplicação, quais pacotes precisam, quais versões, comandos para rodar, qual o sistema operacional, que a gente vai utilizar, e aí sempre, quando a gente for utilizar, esse Dockerfile, ele sempre precisa se basear, em uma imagem Docker, existente, por exemplo, aqui a gente sempre comanda, aqui são algumas instruções, do próprio Docker, esse from, quer dizer, que para mim construir, essa imagem, eu estou utilizando, como referência, uma outra imagem, que no caso, é essa daqui, opi.jdk8, traço jdk alpine, o que é isso aqui? É um sistema operacional, alpine, que já vem com o Java, instalado, beleza? Então, isso já vai facilitar, a minha vida, e aí ele vai pegar, direto do Docker Hub, quando eu for gerar, esse container. E aqui, esse comando, copy, o que ele faz? Quando a gente faz o build, da nossa aplicação, a gente, antes da gente gerar, o nosso container ali, da aplicação, a gente vai fazer o build, a gente vai precisar gerar o jar, da nossa aplicação, acho que aqui, eu não configurei para gerar, então não vai ter como a gente ver aqui. Deixa eu ver se ele mostrou em algum lugar aqui, acho que ele não está mostrando, mas em alguma dessas, vai ter uma pasta livre, depois a gente vai ver como é que a gente faz, e aí ele vai gerar um jar. E aí eu preciso, passar, para dentro do meu container, esse jar. Como que isso é feito? Então ele entra na pasta, por exemplo, aqui ele está entrando na pasta target, que dentro dela tem um jar, e aí eu estou copiando esse jar, aqui para dentro do meu container, e ao mesmo tempo que eu estou copiando, eu estou renomeando para app.jar. Então esse arquivo aqui, é o mesmo desse daqui, só que a diferença é que esse comando, copiou do diretório do computador, no caso da minha máquina, e passou para dentro do container, porque como a gente viu, o container é um outro ambiente, totalmente isolado. E aí depois eu estou dizendo, para ele acionar no shell, esse comando aqui, quando o container for executado, que nada mais é do que o comando java-jar, o nome do jar que eu estou utilizando aqui, e aí a partir daí ele vai executar o meu jar. Depois a gente vai ver mais na prática, tudo isso aqui funcionando. Mas aí é mais só para vocês terem uma noção, de como é que funciona um Dockerfile. Aí aqui só para ficar claro, a diferença de imagens para container, então a imagem é um arquivo, e o container é um processo. Então aqui a imagem, ela é criada a partir do Dockerfile, é feito o build dessa imagem, e aí quando ela está executada, ela é um container. Dockerfile, eu já comentei, é o repositório das nossas imagens, e aí a gente pode baixar essas imagens, a partir do Dockerfile, e aí a gente pode enviar também imagens para o Dockerfile, semelhante com um repositório do Git, a gente pode fazer o comando push, onde a gente vai mandar a nossa imagem para o repositório, a gente pode comentar uma mensagem também, para essa imagem que a gente está mandando. O Dockerfile é semelhante ao Dockerfile, a diferença é que ela é uma solução privada, para armazenar as imagens. Ele ajuda a ter um controle rigoroso, de onde essas imagens estão armazenadas, por exemplo, em empresas, em empresas privadas, eu não sei se todas usam um serviço como esse, mas em grandes empresas, eu sei que ele utiliza esses Dockerfile para armazenar todas as suas imagens do Dockerfile. Então, por exemplo, eu não consigo baixar uma imagem do Dockerfile direto do Dockerfile, porque é bloqueado, o Pyro bloqueia o acesso ao Dockerfile. Então, o que essas empresas fizeram? Elas contrataram serviços como esse, de Dockerfile, onde eles pegam as imagens, somente as imagens que eles querem utilizar, e colocam dentro desse Dockerfile. E aí sim, dentro do ambiente daquela empresa, eu consigo baixar as imagens que eu preciso, mas somente as imagens que estão dentro desse registro. Eu não consigo baixar de outros lugares públicos. Aí, no exemplo da AWS, eu vou comentar mais dos serviços da AWS, que é o que futuramente a gente vai ver mais. mas na AWS tem um serviço chamado Amazon ECR, que a tradução é Amazon Elastic Container Registro, que ele é um registro de imagens, que é gerenciado pela própria Amazon. Aqui estão todas as imagens. A gente pode mandar nossas imagens lá para esse ECR, e quando a gente quiser utilizar, a gente pode utilizar ela, e ela fica totalmente ali, dentro do espaço da própria AWS. Então, aqui tem um exemplo, a gente escreve o código, gera um pacote, empacota ele, coloca dentro de uma imagem, e manda lá essa imagem para o ECR. E aí, quando eu precisar utilizar ela, basta eu baixar ela, e executar os containers, a partir dessa imagem. Aqui tem o Docker Composer, que o Igor comentou mais cedo. O que seria esse Docker Composer? Ele permite executar vários containers, ao mesmo tempo, e subir o ambiente completo. Por exemplo, eu tenho uma aplicação, construo meu microserviço, e aí esse microserviço, eu preciso que com um único comando, eu subo um microserviço, eu subo um banco de dados de MySQL, eu subo um banco de dados Portugues, eu subo um banco de dados, vamos supor, em memória, o Redis, eu preciso subir um servidor do Kafka, eu preciso subir vários outros serviços. E aí, quando eu crio esse Docker Composer, que nada mais é também, como a gente pode ver aqui, um arquivo de definição, eu especifico quais são as imagens, que eu vou querer utilizar, e aí eu rodo esse Docker Composer, e ele vai subir todo aquele meu container, então eu vou ter todo o meu ambiente pronto, ali. Então, mais uma vez, a gente vê que a gente não vai precisar, instalar MySQL, instalar o Kafka, no exemplo que eu falei, instalar o Redis, isso aqui é legal, por exemplo, o Igor está codando, e aí ele sobe o Docker Composer dele, e aí o Israel quer executar todo aquele ambiente na máquina dele. Basta ele baixar esse Docker Composer, e rodar lá o Docker Composer, precisa instalar também, aí depois eu vou, deixa eu ver se tem aqui, aí vocês precisam instalar o Docker Composer para poder utilizar ele. Vai lá. Deixa eu ver se tem aqui. Vou dar uma olhada depois, eu vou mandar para vocês aí, como é que vocês fazem a instalação. Mas vocês precisam ter instalado ele na máquina de vocês para poder utilizar. Então, aí você tem todo um ambiente necessário, o Israel vai ter todo o ambiente que ele precisa para executar a aplicação dele. Então, aqui no exemplo, a gente está vendo aqui que a gente tem os services, dentro de service, aqui são os serviços, ou os containers, que a gente vai utilizar. Aqui a gente está declarando um nome para ele, e a gente está especificando a imagem. Por exemplo, o DB, para esse container aqui, eu vou usar essa imagem aqui do MySQL nessa versão. E aí eu estou criando as variáveis de ambiente aqui, que vai ser utilizada para o meu banco de dados e para o meu usuário aqui também. Acho que eu ia até ser o que foi que gerou o erro, lá no banco de dados. Então, aqui eu vou declarar essas variáveis de ambiente. Aqui eu vou criar um outro container que eu vou chamar de app, em que ele vai ser buildado a partir do Dockerfile, que eu vou especificar ali. E aí eu vou ter uma outra aplicação web, que no caso vai ser um outro container da aplicação web ali, que também vai ser buildado a partir de um Dockerfile. Então, como a gente pode ver aqui, nesses dois exemplos, eles estão sendo gerados a partir de Dockerfile, que é a aplicação, esse app que é como se fosse o back-end, aqui o front-end, e aí o back-end vai acessar esse banco de dados. Então, eu dou o Docker Compose Up, ele vai subir todo esse ambiente para mim, vai ter todos os containers necessários para eu poder testar ali aquela aplicação, sem eu precisar instalar Java, sem eu precisar instalar sistema operacional na minha máquina, criar máquinas virtuais, sem precisar instalar MySQL, sem precisar instalar nenhuma dessas outras tecnologias. Beleza? Deu para entender a diferença do Docker Compose para o Dockerfile? Tranquilo. Beleza, galera, a gente já está acabando aqui, tá? A gente... E aí, o que acontece? Quando a gente sobe esses containers para o ambiente de nuvem, a gente precisa que alguém cuide deles para definir, olha, eu quero iniciar esse container quando eu tiver excedido tanto de consumo de memória, eu quero que esse container seja derrubado quando ele estiver consumindo, sei lá, 20%, somente 20% de recurso computacional. Esse... Eu preciso de alguém que verifique que aquele container, ele não está saudável, ele está iniciando e está parando, ele está iniciando e está parando por algum motivo, porque ele está com pouco recurso computacional, né? Eu preciso de alguém que cuide disso para mim. E para mim, não fazer isso de maneira manual ou contratar alguém só para ficar analisando isso, foi criada tecnologia como o Kubernetes, que o Kubernetes, ele é o quê? Ele é, a gente chama de um orquestrador de containers. E aí, pegando ainda o gancho da navegação, se a gente for ver, olha bem o símbolo do Kubernetes, ele é como se fosse ali, eu não sei bem dizer ali, mas é o... Não sei se é volante o nome ali, mas que a gente controla o navio, a gente controla para onde o navio vai. Então, o Kubernetes, ele está controlando para onde o container vai, quando o container deve ser iniciado, quando ele deve ser derrubado, quando ele não está saudável, verificar quando ele está saudável, quando ele não está. Quem faz isso, para mim, é o Kubernetes. Então, como a gente pode ver, o Kubernetes, ele foi, ele iniciou um projeto que iniciou pela Google, era outro nome, depois ficou esse nome Kubernetes, ele é open source, então ele é utilizado para automatizar a implantação, o dimensionamento e o gerenciamento de aplicativos em container, o que seria. Então, eu preciso, vamos supor que eu tenho uma aplicação, um microserviço de contas e que ele está na versão, na versão 10. E aí, eu preciso criar, eu preciso implantar a versão 11 desse container. Só que eu não quero derrubar a versão 10 ainda porque os meus usuários estão utilizando. Então, eu vou utilizar uma tecnologia de orquestração de container em que ele vai fazer o deploy, vai implantar no servidor a versão 11, ele vai direcionar os tráfegos, está direcionando o tráfego para a versão 10 e aí, aos poucos, ele vai mandando para a minha nova versão, para a versão 11. Tudo isso de maneira automatizada. E a versão 10 continua sendo utilizada. Quando ninguém mais estiver utilizando a versão 10 desse microserviço, o orquestrador de container, ele vai lá e tira essa versão do ar e deixa só a versão 11. Então, é uma estratégia de deploy que a gente usa, eu esqueci o nome agora, mas é uma das estratégias de deploy que a gente usa para que o sistema não precise ser interrompido e que não precise que esse deploy seja feito lá uma hora da manhã ou duas horas da manhã, que é aquele horário onde quase ninguém está utilizando. Beleza? Então, quem faz isso para a gente são os orquestradores de container. Então, ele faz a descoberta de serviço e balanceamento de carga. Essa descoberta de serviço é algo, é até que o Igor comentou no começo se a gente usar uma tecnologia, se eu não me engano, é o Eureka. Que o Eureka ele faz isso também, que é a descoberta de serviço. O que é isso? São criadas várias instâncias do microserviço e aí a gente precisa ter como se fosse um endereço de cada um desses microserviços. Porque quando a requisição chegar, eu preciso saber para onde eu vou enviar aquela requisição. Então, quem tem o endereço de cada instância do microserviço é esse Service Discovery. Essa descoberta de serviço. Então, os orquestradores de container fazem isso. Eles fazem também o balanceamento de carga, que é a distribuição do tráfego, das requisições. Vamos supor, tem cinco microserviços e aí eu não posso mandar todas as requisições só para essa instância aqui. Eu tenho que distribuir o mais igual possível entre essas instâncias e quem faz isso para a gente são os orquestradores de container. O Kubernetes faz isso. Lançamento de refeições automatizadas, já comentei. Ele oferece a liberdade de utilizá-lo em seu próprio cluster local, no caso, seria um agrupamento de computadores utilizado em um ambiente empresarial. Pode ser feito na nossa máquina também. E tem uma arquitetura híbrida, onde pode ser tanto em um ambiente empresarial ali, ou então a gente pode colocar esses clusters em algum ambiente de nuvem e você pode mover sem esforço esse ambiente do Kubernetes para o outro ambiente de nuvem. Vou comentar mais para frente. Uma tecnologia que permite a gente fazer isso. Esse aqui seria só um exemplo de microserviços aqui. Eu não vou me atentar muito. A gente vai ver mais para frente. Mas é só para vocês entenderem aqui. Vamos supor que a gente tem aqui o Docker, o Docker host, onde tem os meus containers. Então vamos imaginar que aqui esses microserviços aqui seria o microserviço de catálogo de pedido, aqui é onde ficam meus produtos, aqui o microserviço que de fato está cuidando dos pedidos. E aí quando a gente está trabalhando com containers, aí são criadas várias instâncias, estão recebendo vários tráfegos e aí vamos supor isso aqui, eu preciso criar dez réplicas desse daqui, quem vai criar para mim vai ser um orquestrador de container. Quando eu perceber que somente 70% dos recursos computacionais estão sendo utilizados, o orquestrador de container vai lá e derruba esses serviços que não estão sendo tão utilizados. E aí a gente tem alguns serviços de nuvem que trabalham com orquestração de container do tipo Kubernetes, no caso é o EKS, que é o Elastic Kubernetes Service. Por que esse serviço existe? As empresas podem ter suas próprias máquinas para usar o Kubernetes. Só que vamos supor que a empresa não quer mais usar o seu ambiente de máquinas para trabalhar com o Kubernetes. Eu preciso migrar toda essa infraestrutura para a nuvem. Então, a AWS criou esse EKS onde a gente consegue mover toda essa infraestrutura para a nuvem da AWS de uma maneira simplificada. E aí existem outras tecnologias de orquestração de container. Uma delas é essa daqui que é muito famosa também que é o AWS ECS que é um serviço na própria AWS para fazer orquestração de container. O que ele faz são coisas semelhantes com o Kubernetes. Então, a gente pode ver que é um serviço de gerenciamento de containers altamente escalável, rápido, de facilitar a execução e interrupção e o gerenciamento de containers em um cluster. Então, ele faz a mesma coisa. Ele identifica quando precisa criar novas instâncias do container, quando deve derrubar, analisa a saúde do container. Ele também faz o balanceamento ali das cargas também entre container. Tudo isso o ECS faz para a gente semelhante ao EKS. Então, é mais para vocês saberem que existem outras tecnologias que fazem isso para a gente. Beleza? Era isso, galera. Tinha mais coisas para falar, mas aí acho que a gente vai estender muito aqui. Mas eu queria mais dar uma visão geral para vocês sobre aqui containerização. Eu queria saber se deu para vocês entenderem. alguém quer perguntar alguma coisa? Foi bem tranquilo. Só uma coisa que eu lembrei agora. No MySQL que você estava configurando, será que entrar com o número de IP vai funcionar? Tipo, 127.0.0.1? Aqui na conexão? É, em vez do localhost usar o número de IP. Na verdade, é a mesma coisa. É só que o IP, quando a gente usa localhost, ele já sabe que ele está pegando o IP da máquina mesmo. Eu acho que é esse nome do banco de dados aqui. Deixa eu ver qual é o nome do banco de dados padrão que vem. Isso é nice. Só vou precisar desconectar, tá? Tem um compromisso agora. Tá bom. Valeu, Gabriel. Abraço, pessoal. Bom final de semana a todos. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Este banco de dados. Eu acho que é... Ah, o banco de dados está certo. Ele não existe. Esse banco de dados aqui não existe, por isso que ele não está conectando. E aí, eu não... Deixa eu ver. Deixa eu ver se eu tenho algum banco de dados aqui. É porque esse banco de dados ali não existe, por isso que ele não está conseguindo conectar. Deixa eu ver como é que está o nome do banco que eu tenho. Ah, mas eu não tenho nenhum banco de dados ainda nesse contêiner. Vou dar uma olhada depois como é que eu faço aqui para rodar o comando e já criar o banco. Beleza. Aqui está faltando o banco, ele não existe. alguém quer perguntar alguma coisa? Está tranquilo. Não, tranquilo. Para atividade, para a semana que vem é só criar os logs, entendeu? Isso, criar os logs e aí eu não sei se vocês já fizeram isso, mas conectar no banco de dados MySQL aqui com o Docker. Apesar de que eu não mostrei como é que faz aqui, mas aí eu vou deixar que vocês façam essa atividade, dê uma pesquisada aí, como é que se conecta no MySQL usando o próprio Docker aqui. Aí eu vou dar uma olhada aqui também o que ficou faltando. Beleza. Beleza. Aí, só uma outra coisa que eu ia comentar com vocês que a gente vai ver. Na semana que vem a gente vai ver algumas coisas aqui ainda do Docker, o geral Dockerfile também da nossa aplicação, mas eu vou ver se eu consigo já falar sobre o Kafka, porque vai ter uma mudança na nossa arquitetura. e aí a gente vai precisar incluir o Kafka aqui nesse micro serviço. Mas aí eu comento depois, melhor. Com vocês. Beleza? Beleza. Beleza, galera? Aí eu vou esperar, gerar o link aqui e eu vou mandar para o YouTube essa aula para vocês quiserem ver depois. Beleza? Beleza. Valeu aí, galera. Valeu, boa tarde. Boa tarde. Valeu. Falou, até mais. Giovanni, eu tenho uma dúvida, mas eu acho que eu não perguntei durante a aula porque também é fujir um pouco. Pode dar. Para se terminar a gravação aí. Posso falar já? Tá, peraí. Tchau. 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 Tchau.